Estudante novo sofre bullying no seu primeiro dia. Vamos ver esse aqui do bullying. Bom dia, turma. Nós vamos ter um aluno... Bom dia, turma. Bom dia. Nós vamos ter um aluno novo a partir de hoje. Digam olá pro... Ah, mas tem uma carinha que merece um bullying, hein? Mentira. A família dele acabou de se mudar. Carne fresca. Carne fresca, que isso. Jeffrey Domer. Agora peguem as suas tarefas de casa, que daqui uns minutinhos eu já vou olhar. Que escola é essa que só tem nove alunos, cara? Outro país, né? É, né, pô? Vilanco. Obrigado pelo Prime. Não, nas aulas que eu... Nas escolas que eu estudei, realmente tinha sete ou oito alunos, mas é porque a galera não ia na aula, né? O que você tá fazendo? Eu ia de cinquenta pra frente, velho. Pô, mas não dá pra... Pra fazer bullying assim, tá? Não dá pra... Tipo, tu quer fazer bullying? Ah, eu quero ser um bullying man. Primeiro que tá errado, tá? Mas se realmente tu quer seguir essa carreira, deixa o cara pensar que tá confortável. Quando ele pensar que tá confortável, aí tu humilha ele. Mas já começou assim, ele sentou... É, foi assim que aconteceu comigo. Pô, eu fui expulso de um colégio, eu entrei no outro, e eu falei, pô, aqui até que é melhor. E uns mulheres começaram a zoar comigo, daí aí meti o louco também. O que que você tá fazendo? Esse lugar é meu. Ah, é que eu não sabia, desculpa. Vaza. Já que você é novo, eu vou te falar como é que funciona. Se liga. Nessa parada aqui, quem manda sou eu. Não é o professor, não. É ele. É ele mesmo. O que é isso? É o ditador. Alexandre de Moraes da escola. Então você obedece. Falou? Você começa fazendo minha lição de matemática. Mas... Isso ia ser trapaça. Parece que eu tava te perguntando alguma coisa. Você vai fazer. Ou você nem vai ver o seu segundo dia na escola. Nossa. Mano, mas os moleques são bem novinhos, mano. Fala pros pais. Fala pra professora. Porque, tipo assim, quando os moleques faziam bullying com os outros lá nas escolas que eu estudava, ao menos no ensino fundamental, tipo, sétima série, sexta série, se tu avisa a professora, fala pra professora, e a professora chama a mãe do coleguinha que tá fazendo bullying lá, o moleque, ele não faz mais bullying, velho. Não faz mais bullying. Se ele continuar, aí tu ameaça chamar a professora, mano, é que ele vai ficar, mano, com muito... Ele vai ficar bem atento a isso, tá ligado? Porque, ao menos aqui no Brasil, as mães batem, né? Não sei com... Na minha época, né? Não sei como é nos Estados Unidos, né? Estados Unidos apontou uma arma. E aí, novato? Jaqueta da hora. Tá, valeu. Mas, ah... Eu acho que vai... Mas, tipo assim, vamos ser sinceros, né? Estão fazendo bullying com o moleque. Aí, depois, não pode reclamar quando esse moleque vir com o casaco... Opa, peraí. Achei que o Cris e o Greg eram amigos. Eu também, mano. Obrigado. Vai ficar bem melhor em mim. É. Olha, eu tenho aula agora, eu não quero me atrasar. Eu preciso dessa jaqueta. Esse moleque aí... Ela é minha. Eu acho que eu decifrei aí a história. Ele vai virar uma gostosa e esses moleques aí vão querer pegar ela, velho. Ah, verdade. Igual no episódio do Cris, né? Vai ter um dia que ele vai chegar todo gostoso, toda gostosa e os caras... Ah, não. Quem quer ela? Quem quer ela? É o moleque que a gente fazia bullying. Agora. Ah, cara. Isso não. Essa é minha jaqueta preferida. Olha, eu vou te dar a letra. Ou você me dá por bem a jaqueta ou eu tiro de você a força. Escolhe. Já vi hentai assim. Crianças, rapaziada. Não falei que ia ficar melhor em mim? E tem gente que ainda diz que racismo reverso não existe. Raikashi, obrigado pelo priming. Ah, o novato. Você não tem nenhum amigo? É isso? Dusty, dá pra me deixar em paz? Pois então, né? Só tem um aluno pra fazer bullying na escola toda? Nossa, mas escalou pro nível muito... Porque meu pai tem porte de arma, tá? Eu sei onde fica. Porque o jeito que você trata os outros sempre acaba voltando pra você. Essa, se pá, é a coisa mais idiota que eu já ouviu. Dusty, vem aqui. Eita. Eita. Agora lascou. Mãe. Eita, mãe dele! Caralho! Por que você tá aqui? Lembra da oferta de emprego que o seu pai recebeu? Imagina. Bom, ele aceitou e a gente vai se mudar. Você começa numa nova escola semana que vem. Nós vamos sentir sua falta aqui, Dustin. Não, mãe. Eu não quero sair da escola. Sinto muito, filho. Mas você não tem escolha. Pegue suas coisas e vamos. Nossa, mas eles vão se mudar assim? O moleque tá na escola... Ô, filho! Termina! Sai aí da sala de aula aí. Bora se mudar. A gente vai pra outra cidade hoje. Dustin agora está prestes a recomeçar como um novo aluno em uma nova escola. Everybody. Em seu primeiro dia de aula, ele entra na sala bastante nervoso e preocupado por não conhecer ninguém. Assim que a professora se afasta, ele conhece um aluno que começa a implicar com ele por ser o garoto novo. O valentão obriga o Dustin a fazer o seu dever de casa. O valentão... Mas punho não serve mais pra nada, não? Na minha época, a gente resolvia quem era o valentão da sala numa briga. ...no corredor e pega à força a jaqueta de Dustin. Nicadeus, obrigado pelo Prime. Ele até o envergonha no refeitório e come todo o almoço que Dustin levou pra escola. Dustin agora percebe como dói ser intimidado por ser um aluno novo. E quando ele achava que estava tendo o pior dia de todos... ele conheceu o Red Cash. Ele recebe a surpresa de um aluno inesperado. Poxa, ele se mudou também? Eu divido com você. Novato? Tô falando que esse cara é gay. O que tá fazendo aqui? O trabalho do meu pai não deu muito certo. Então, a gente acabou voltando pra cá. Essa é a escola que eu estudava antes. Eu posso te dar metade do sanduíche se quiser. Mas por quê? Saca? depois de tudo que eu fiz. Porque... Jesus começa a evangelizar o menino. Eu sei como é ser um aluno novo e sofrer bullying. Nossa. Me desculpa por ter te tratado daquele jeito. Eu nunca soube como isso dói ser intimidado. Você tá certo. O jeito que trata as pessoas sempre vai acabar voltando pra você. Ai. 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 Sempre vai acabar voltando pra você. Ai. Ai. Aqui. Isso pertence a você. Valeu. Acabou. É isso, rapaziada. Se tá sofrendo bullying, faz o moleque que tá fazendo bullying e tenta conspira pro pai do moleque que tá te fazendo bullying perder o emprego pra ter que trabalhar em outra cidade. Aí quando ele foi pra outra cidade, ele tem que arrumar um emprego na cidade onde você morava. Tá sofrendo bullying? Faz o L. É. Mas eu só vou falar uma coisa pra vocês, tá? 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 Sendo sincero aqui, tá? Tá passando a D? Faltou? Eu sou a D. É. Seguinte, rapaziada. Eu acho que esse vídeo é fake, mano. Acho que são atores contratados. Não tenho certeza ainda, né? Mas eu acho que eu já reagi tanto que agora eu já posso dizer. Então,